Oi pessoal, eu sou a mãe de Elize Leleu e no vídeo de hoje criei a barraca da Vandinha Adams versus a barraca da Enid no Toca Life Road. Como será que vai ficar a barraca dessas meninas, hein pessoal? Já vai deixando like e se inscrevendo no canal. Primeiro vou fazer a barraca da Vandinha Adams. Sai aí, Enid. Vamos começar, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho. Se a Vandinha fosse fazer um acampamento, com toda certeza esse seria o acampamento da Vandinha Adams aqui no Toca Life. Agora eu vou fazer o da Enid. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa da Vandinha Adams e essa da Enid. Olha que acampamento lindo, pessoal. Nossa, que lindo. Ficou perfeito. A barraca da Vandinha Adams e a barraca da Enid. Seria muito divertido. Seria muito divertido um acampamento. Se você gostou do acampamento da Vandinha Adams e da Enid. Deixa o like e se inscreve no canal. Beijo, pessoal. Até os próximos vídeos. Tchau.